Esse é o Didi Bill, caralho só lança as braba Caralho só lança as braba O barraco tá balançando com os barulhos salientes Pode viver com a piranha que o papa é chapa quente Olha só fica de quatro é catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Catucado, catucada, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Olha só fica de quatro é catucada envolvente A tua buceta molhadinha, as catucada é saliente Olha só vem capa, é catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, 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 catucada envolvente A tua buceta molhadinha, as catucada é saliente Olha só vem capa, é catucada envolvente Esse é o Didi Bill, caralho só lança as braba Mas é a equa do D.M.C. Isso é suco lança as braba Isso é suco lança as braba O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver capiranha que o papai é chapa quente Olha só fica de quatro é catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Olha só fica de quatro é catucada envolvente A tua buceta molhadinha, as catucada é saliente Olha só vem capa, é catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Catucado, catucado, catucada envolvente Cadicado, catucado, catucado, catucado Tu se é suca mulherada